Música Nós vamos iniciar o programa hoje pensando no bem-estar físico e mental das nossas crianças. Para isso eu convidei a psicóloga Wance. Bom dia Wance. Bom dia Maita. A Wance está aqui para tirar dúvidas sobre dois assuntos. Que é aquela criança que tem medo de dormir sozinha e aquela criança que volta a fazer xixi na cama. Música Wance, obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite Maita. Bom, vamos começar Wance pelaquela criança que tem medo de dormir sozinha. Aquela criança que ou vai para a cama dos pais ou quer que um dos pais vai para a cama dela. Por que que isso acontece e principalmente como os pais devem agir Wance? Olha Maita, essa é uma questão bastante importante. E acontece bastante, né? Com bastante frequência. O procedimento dos pais numa situação dessa é ser afetoso, né? A criança chegou até o quarto, pediu um auxílio, né? Com medo e tal. Aí o que os pais têm que fazer? Têm que acompanhar a criança até o quarto, acender a luz. Não adianta se negar, falar que já está mocinho ou mocinha que tem que ir sozinho ou até brigar. Isso não é aconselhado. Não, não. Você tem que acolher essa criança. Mesmo porque ela não está com medo de propósito, né? Claro, claro. E o medo é um sofrimento para quem sente. Sim, sim. Você não deve gerar mais sofrimento. Certo. Então você acompanha essa criança até o quarto, acende a luz, mostra para ela que está tudo bem, né? Coloca ela de novo para dormir, né? E conversa com ela, fala assim, ó, o papai vai ficar aqui, ou a mamãe, né? Sim, claro. Ou quem estiver cuidando, né? Vou sentar aqui até que você durma e aí eu vou retornar para o meu quarto, caso você precise. Certo. Vai dar essa segurança. Então o pai, ele vai avisar que ele vai ficar ali por um período só. Isso. E que depois ele retorna para o quarto. Isso. Não é aconselhável você levar seu filho para dormir no quarto do casal. No seu quarto, certo. Isso. Então a criança vai ter que ir para o quarto. Você pode, de repente, deixar uma luz no corredor aceso, do banheiro, para que ela fique mais tranquila. Mais tranquila. E dar a segurança que ela pode te buscar caso necessite novamente. E na verdade, se a gente parar para se colocar no lugar da criança e ver realmente que ela está sofrendo com aquilo. Exatamente. Como você falou, porque é aumentar o sofrimento, né? Não, não. Tem que acolher. A ideia é sempre estar junto, acender a luz, sentar, aguardar que ela se acolhe. Calma. Explicar. Explicar. Você vai ficar até ela dormir. Depois você vai para o seu quarto. Se ela quiser, ela pode te chamar de novo para saber que ela pode contar com você. Certinho. E aquela criança que volta a fazer xixi na cama. Dá para explicar por que isso acontece e também como os pais deveriam agir nesse caso? Olha, Marita, assim, existem motivos, né? Mas, assim, pode estar acontecendo várias questões, tanto interna quanto externa, que esteja promovendo isso. O ideal dos pais é o quê? Ah, a criança chegou lá. Oh, mãe, fez xixi. Então tá, se fez xixi, vamos lá. Junto com a criança, trocar a criança. Ah, então agora vamos trocar a roupa de cama, né? Os dois trocam a roupa de cama. Leva essa criança novamente ao banheiro, né? Para que ela possa urinar. Põe para dormir, né? E sempre com muito carinho, muito afeto, não comilhando. Da mesma forma, jamais dar uma bronca, jamais tirar, dar uma risada ou tirar um sarro daquela situação de forma alguma, né? De forma alguma. E até, inclusive, se estiver por um período mais longo, você levanta à noite, né? Vai lá, acorda a criança até que ela... Coloque ela para fazer xixi, retorna ela na cama, né? Mas nunca humilhando ou agredindo, né? Sempre sendo muito carinhoso, ajudando ela naquele momento. Se persistir por muito tempo, aí você tem que estar procurando um especialista para estar acompanhando. E isso é muito importante, Onsi, porque você fala como psicóloga e fala com propriedade. E nós, os pais, às vezes a gente não sabe realmente como agir. E às vezes acha que dando uma bronca, ó, não faça mais isso, tal, vai resolver a situação. E não vai, né? Não. Não, é o contrário, né? É o contrário, né? É o contrário, né? A criança precisa se sentir... Segura. Segura, né? Ter um continente, alguém que... Bom, muito obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço, May.